Eu comprei essa galinhona no mercado, gente. Essa galinhona esses dias atrás tava 2,99kg de cada galinha dessa. Aí ontem eu fui já tava 4 e pouco, mas aí eu fiz compra e comprei. Aí eu vou ter uma moça querendo saber como é que corta galinha. Eu vou tirar aquele... Ai, a fata que não ajuda, peraí. Peraí. Tô cortando as galinhas. Peraí. Cortando pelas costas. Corta a galinha aqui, ó. Pelas costas. Essa galinha, gente, ela vem com miúdo. Eles vendem com miúdo, é um galinhão. Tava bem mais barato. Aí eu fui, não achei, não podia comprar no dia. Deixei pra comprar agora. Eles falaram que essa galinha é macia. Não sei se é macia não, eu vou ver. Eles falaram que é macia, minha. Não tá parecendo que é macia não, mas eu vou... Riscar de fazer uma galinhada. Um panelado. Fazer uma boa galinhada. E fazer uma canjiquinha. Fazer uma canjiquinha. Ela tá até com penúgio, ó. Eu vou tirar. Ela tá com alguma sujeira, assim. Eu vou tirar. A faca aqui não tá cortando direito. Teve uma moça que mandou me perguntar como é que corta a galinha pra render. Eu corto tudo em pedaço menor. Só que você tem que ter cuidado de cortar o pedaço muito pequenininho por causa de criança comer, tá? Porque às vezes pode ficar uma farpinha de osso pra criança é perigoso. Cadê a junta do pé da galinha? Achei. Elas têm juntinhas no lugar certo. Eles falaram que essa galinha é macia, mas ela não tá parecendo ser macia. Então eu vou lavar, passar limão, temperar. Eu vou cortando primeiro e depois vocês... Depois eu vou limpar, vocês veem. Só que a gente não come essa galinha toda, não, tá? Eu divido ela pra várias vezes. Come essa galinha toda, não. Virei aqui pra cortar, ó. Pra ficar mais fácil. Eles botam a propaganda lá que essa galinha é macia, mas não tá parecendo que é macia, não. Do jeito que eu tô... Tudo bem que a faca não tá muito boa, mas ela parece galinha dura. Eu vou fazer, depois eu falo com vocês se é dura, se é macia. Quebrar aqui, porque... Pra ajudar a faca. Tive que quebrar, gente. Que luta! Depois eu vou limpar o pedaço, olha aqui, ó, o ováriozinho dela. Tava cheio de ovinho, olha. Ela devia tá querendo botar. E eu tiro assim, gente, ó. Da costela, eu tiro esses... Esses troços da costela, assim. Isso aqui praticamente é bofe da galinha, que acho que... Ó, tiro tudinho, ó. Tiro essas coisas. Tiro o ovário. Ensinando vocês a limpar. Muito lixo, ó. Ensinando vocês a limpar a galinha. Tiro esse pedaço aqui. Tá até com pena, ó. Levanta aqui minha brusa um pouquinho só, pra não sujar minha brusa. Isso. Ó, tirei isso. Às vezes eu não gosto de comprar a galinha inteira, que ela vem muito lixa, mas ela é tão gostosa pra você fazer... Fazer um caldo, fazer uma canja. Tão bom. Essa pele, gente, a ver com alguns negócios de penujo, assim, ó. Quando ela vem com esses penujinhos, eu tiro. Eu tiro. As crianças que de carro não comem. As crianças. Quem não come esses penujinhos, eu tiro, que ninguém come, né? Aí eu boto assim, tiro. Eu devia ter arrumado uma faca melhor pra me fazer esse vídeo pra vocês. Essa faca aqui, ela... Ela não corta muito bem. Mas tá bom. Dá pra sempre usar ela, tá? Dá pra mostrar a vocês, tá? Ó, aqui, por exemplo, eu tirei essa pele, ó. Tirei essa pele, ó. Porque ela tava com alguns penujos, aí eu peguei e tirei. Aí ficou um pedaço bonito, olha. Ficou um pedaço bonito da galinha, ó. Tira essas coisinhas, ó. Ó, ó, ó. Tira essas coisinhas assim ali, ó. Ó, tá vendo? Limpa bem limpinho. Ó, pronto. Ela já tá limpa essa parte. As asas tá prontas. Essas coxas aqui eu vou cortar no meio, né? Como cortei. Vou mostrar como é que limpa ela grande assim. Porque eu não vou fazer grandona, não. Mas vocês não devem te... De cortar tanta... A galinha. Pra poder fazer, vocês devem fazer um pedaço maior. Ó, tá vendo como é que tá difícil cortar? Eu acho que essa galinha não é macia. Eu tiro um pouco do acesso da gosma dela aqui. E depois... Eu lavo com vinagre. Quando eu não tenho limão igual não tem, eu pego e boto o vinagre pra lavar. Tiro um pouco do acesso da gosma. E depois... Eu tiro o resto com vinagre lá pra lavar. Minha minha durinha da linha sai. Mas eu vou fazer uma galinhada cozida. Tiro um pouco do acesso da pele. Limpei, tá vendo? Vou tirando assim, ó. Tiro um pouco do acesso da gosma. Depois eu lavo. Aí acaba de sair o restante. Pra não ficar essa gosma na galinha. Depois você lava. Vamos cortar o peito. Porque pra lá eu já cortei. Vou cortar esse antes, esse pedaço aqui da costela da galinha. Cortar mais esse pedaço. Deixa eu quebrar aqui. Pra ajudar a faca. Olha. Isso aqui é o... Praticamente a parte do bofe da galinha. Tirei que fica na costela. O que eu tiro fica na costela também da rada. Tirei. Eu vou fazer a galinhada hoje inteira pra vocês verem. Mas é... Depois eu congelo. Tiro e boto no congelador no potinho. Aí conforme eu vou comer, eu vou tirando os potinhos. Bom, vocês estão pedindo um vídeo com eu limpando a galinha? Já estou... Já estou limpando e já tá acabando já, ó. Agora, ó... Eu tiro esse acesso. Porque fica muito lixo. Gosma, lixo. Que vem a galinha inteira. Às vezes ela não vem. Não vem tão limpinha. Ela vem toda... Cheia de coisas. Quem não repara, não. Minha faca, não. Se a faca fosse boa, gente, ela tinha limpado. Só que essa faca não tá cortando. Ela tá cortando muito pouco. Porque ela corta pouco, ela fica mastigando. Olha quanto lixo que saiu. Às vezes não compensa você comprar galinha inteira. Mas eu comprei porque tava muito barata e aqui em casa eu não uso carnalhada, não. Esse frango aqui dá pra muitas vezes. Olha que peitão, gente. Só esse peito aqui deve ter mais de... Quais dois quilos. De peito de galinha. Olha isso. Olha que delícia. Viu? E eu não vou cortar grandão, não. Mas sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer até a galinha. Mas a metade do peito eu guardo pra fazer outra coisa. Metade do peito eu até uso ali pra refogar. Mas a outra metade, de repente eu até refogo tudo. Errego demais. Fica difícil, gente, cortar aqui. Pera aí. Pera aí, gente. Que eu vou pegar uma faca de pão aqui. Que é tipo um serrote. Pra ver se vai. Ai. É difícil. Depois de uma luta, tá nada. Eu tô tentando cortar. Eu tinha que abrir o peito assim. Bater a faca assim pra cortar o osso. Pra vocês verem. Ô, gente. Vocês viram como é que eu limpei? Vocês já viram como é que eu limpei? Vem aqui, ó. Da coxa, como você sabe. Tiro toda a pele. Raspo. Essa um pouco da gosma. Pra mim depois lavar. Tá? Veio alguns miúdos ali também. Meu dia eu limpo. Eu não comprei a moela pura porque eu não tinha moela pura antes no mercado. Veio uma moelinha ali. Eu vou fazer a galinha. Olha só. Ela tá com a perna quebrada? Eu já vou cortar ela aqui. Ela tá com a perninha quebrada. Então eu já corto aqui. Corto aqui. Tá com a perninha. Ó, gente. Eu lavei a galinha. Aqui, logo vocês viram. Dei uma boa lavada. Lavei com o vinagre porque eu não tenho o limão. Aí, só que aí deu um negócio aqui no celular da minha filha. Não deu pra vocês pegarem mais um pedaço. Mas eu vou explicar a vocês. Eu peguei, dorei bem a cebola num pouco de óleo. A galinha já temperada naquele alho. Botei louro. E botei aqui, ó. Ó, depois que tiver, depois que tiver tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer essa galinhada. Vou fazer a canjiquinha e vou fazer a couve que a outra moça também me perguntou, ó. Beijo pra vocês. Vocês vão ver depois no outro vídeo tudo pronto. Fica com Deus. Eu tô acabando de fazer a galinhada. A galinha, a canjiquinha e a couve. Aí a couve já tá até refogada ali porque eu tô correndo aqui pra essa canjiquinha. Eu vou abrir ela, porque ela tava cocinando na panela comum. Mas como já tá na hora do almoço, eu vou abrir pra jogar o tempero nela pra vocês verem. Pra mim poder almoçar. Aqui eu tô fritando, mostra aí. Tô fritando alho, cebola e botei o caldo de quinó aí dentro. O caldo de quinó. E sal. Botei um pouquinho de sal. Porque o quinó não dá conta de dar o sal. Aí eu botei um bocadinho. Tá? Pra eu fazer uma comidinha bem melhor pra vocês. Como eu falei com vocês, eu fiz compra. Tá? Ó. Aí eu tô dilo. Eu tô dilindo esse quinó aqui, ó. Nesse alho, nessa cebola. Nesse bocadinho de sal que eu botei aqui. Fui ali na casa da vizinha, peguei um pouco de cheiro verde que eles têm. Cada que era um canteirinho pequenininho aí acabou. Ó. Botei, né? Diliu o caldo de quinó. Diliu o caldo de quinó. O alho tá frito. Eu vou jogar canjiquinha. Vou jogar canjiquinha. Vou jogar canjiquinha, tá? Vou jogar canjiquinha dentro. Joguei. Eu botei um pouco na pressão pra ela ir mais rápido. Ela tava demorando. Eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá bom de sal, gente. Eu posso botar mais um pouquinho. Eu posso botar mais um tiquinho de sal. Botei mais um tiquinho só. Tá? Ela tá cremosinha. Tem gente que gosta dela mais grossa. Mas eu não vou deixar ela muito grossa. Senão que eu tô fazendo ela agora no meio, no meio, depois do almoço um bocadinho. Então eu vou deixar pra nós jantar. Então eu não vou fazer ela. Tá cozidinha já. Você deixa borbulhar, ferver. Eu aumentei o fogo, tá vendo? Deixa borbulhar um pouco. Vai soltar o alhinho, gostinho do alho. Tá mais um... Vou botar mais um tiquinho de sal. Sem sal. Deixou ferver. Agora, vocês vão ver a galinha. Olha como que ficou a galinha. Olha, gente. Que lindo, olha. Vou mexer pra vocês verem. Olha. Como que ficou a galinha. Olha. Ó. Hum. Olha que delícia. Botei... Depois que ela cozinhou, que eu botei aquela cebola dourada com água pra ela cozinhar. Eu joguei cheiro verde, tomate cortado e cebola cortada. Que eu gosto de botar no final também pra dar um gosto. Agora eu vou arrumar o prato pra vocês verem que prato que fica delicioso pra comer. Vou escolher, gente. Esse pedaço de frango que eu mais gosto. Eu gosto de miúdo demais. Eu não toco, meu filho, nenhum pedaço desse por um pedaço, um bom pedaço de miúdo. Que eu adoro. Tem aqui, ó. Pezinho que chega tá desmanchando, ó. Vou botar. Olha. Olha que lindo. Olha o pescocinho que eu tô botando. Aí você bota um caldinho. Você bota um caldinho em cima da canjiquinha, olha. Olha, gente. Tá pronto o meu prato. A canjiquinha, a galinhada que eu fiz. Eu ensinei a cortar a galinha. Agora eu vou porvar pra vocês verem que vocês gostam que eu porvo. E daí. Vou porvar. Pegar um pouquinho de canjiquinha, um pouquinho de arroz. Couve. Hum, essa galinha tá um espetáculo, gente. Doido pra vocês comerem. Hum. Hum. Gastei um cidinho aqui, olha. Olha aqui que delícia. Ó. Hum. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.